Os cara forte, tem que respeitar, acabando com a mente de todos os emocionados de plantão E tô pela visão, DJ Pedro Sabe quem é não, pô? É o pão que tá quebrado Acelerando a nave, ela sente o grave, quica e fica a vontade Você tá com os cria de verdade Acelerando a nave, ela sente o grave, quica e fica a vontade Você tá com os cria de verdade Vou te levar pra outro lugar, sei que você vai viajar Ela droga, ela gosta do jeito maloca, que pega com força e toca a piroca Tira meu cinto com a boca, que eu vou tirando sua roupa Ela droga, ela gosta do jeito maloca, que pega com força e toca a piroca Tira meu cinto com a boca, que eu vou tirando sua roupa Iphone de chonchota, Iphone de chonchota Eu pego o telefone, ligo e as puta pronta Iphone de chonchota, Iphone de chonchota Eu pego o telefone, ligo e as puta pronta E aí menina, qual que é a fita cê tá olhando pra mim? Tá se jogando, pagando de mó facim Ontem te liguei e falou que tava ocupada Hoje tá me querendo como ó jeito de safada Tá me querendo, mas não vai arrumar nada Tá me querendo, vai sentar pra mim Entenda quando eu meter o pé Funciona assim, vai me dar quando eu quiser É, vai sentar pra mim, é Vai sentar pra mim, vai sentar pra mim Mulher, cê vai sentar pra mim Como? Gata diz que me liga Fala que tá com saudade, se eu não atendo ela causa intriga Hoje ela tá pro problema, quer vir pro abate com suas amigas Então vem pro combate, os moleque tá voando baixo Então por isso as cachorra late Vou mantendo a minha linhagem Eu vou pro jet de nave Eu vou tacar sem massagem Nas puta dessa cidade Uma hora nós tá bem, outra hora ela nem vem Não toque em mim, não, não, eeeh Bate o F em um neném Fire em um green fica zen Essa é da fun, não, eeeh Eita mina bipolar Acende, dá um, dois e passa Coloca o vinho na taça Na brisa, nós dois amassa Quando te vejo de fato Aí tá feito a desgraça Fijê Pedro, eeeh Aí esqueito o clima Esqueito o clima Aí esqueito o clima Aí esqueito o clima Com duas, essa danada Joga, você tá por cima Com duas, essa danada Joga, você tá por cima É que nóis é folha, sente o cheiro da marola Os maconheiro te incomoda, maloqueiro Acabando com o mudinho desses moda Ela quer dinheiro, só sufoca, sai da bota Eu vou te meter a piroca, eu quero tua chota Eu vou fazer você gozar zumbi, cê vai ficar na maior revolta É que bandido não namora, nóis é romântica até uma certa hora E cê sabe que bandido não namora, nóis é romântica até uma certa hora É que cê sabe que bandido não namora, nóis é romântica até uma certa hora E depois que eu te comer é tipo rau, saco, eu vou meter o louco e sai fora Ah, DJ Pedro manda cê embora Vai embora, vagabunda, vai embora e chora Vai embora, vai embora E aí menina, qual que é a fita cê tá olhando pra mim? Tá se jogando, pagando de mó facim Ontem te liguei e falou que tava ocupada Hoje tá me querendo como ó jeito de safada Tá me querendo, mas não vai arrumar nada Tá me querendo Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Sabe quem é não, porra? É o funk da quebrada